Música A gente sempre imagina aquelas roupas clássicas, tipo de tanga, pena, aquela oca E eu acho que hoje em dia se a gente andar pela rua, pelo centro da cidade, a gente vai ver que há diferenças mesmo Eles estão super interagidos com a cultura de hoje Eles estão querendo mesclar as duas culturas e eu acho isso bacana O índio está tentando se adaptar à sociedade e às coisas que ela impôs para a gente Coisa que não adianta uma pessoa querer manter essa cultura e esquecer que o mundo lá fora está andando Eu acho isso realmente preocupante porque de certo modo eles estão tentando se adaptar à nossa cultura E tipo assim, com certeza eles vão deixar uma parte da cultura deles de fora Bom, começa agora o nosso caleidoscópio e esse é o nosso papo Nós vamos falar sobre os jovens indígenas E aí a gente tem sempre essa questão São culturas diferentes ou somos a mesma cultura? Há uma troca de saberes? Por que a Universidade Federal de Minas Gerais e outras universidades Trabalham com a formação intercultural de educadores indígenas? Você que está ligado conosco, já parou para pensar nisso? Esse é o nosso papo e tem uma coisa muito interessante Afinal de contas, o programa de hoje vai falar sobre nós todos também É, a nossa identidade nacional E para falar sobre esse assunto a gente tem vários convidados Mas antes, eu queria convidar você que está assistindo o nosso programa Para participar através do nosso Twitter, arroba calidoscopioTV Nosso Facebook, facebook.com.br Arra programa.calidoscopio, cheio de ponto aí E o nosso telefone, que é o 32090113, tá bom? Não deixe de participar aqui do nosso programa Sobre a questão dos jovens indígenas, da cultura indígena E para falar sobre o assunto, nós temos alguns convidados especiais Bom, primeiro, eu gostaria de fazer uma coisa diferente hoje Eu vou cumprimentar a plateia primeiro Porque ela é fundamental para o nosso bate-papo, né? Então nós temos aqui jovens indígenas que fazem parte do curso de formação intercultural De educadores indígenas da UFMG Eles são Chacriabá, Tupiniquim e também Pataxó Boa tarde, moçada Boa tarde Não, 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 não Tem que ter feijão Sem feijão não há solução nenhuma para esse país Sem feijão não tem solução Seja feijoada, feijão de corda, feijão tropeiro Então mais feijão Boa tarde, moçada Boa tarde Aê, muito legal, muito obrigado pela presença de vocês E nós temos também, claro, nossos convidados aqui Primeiro, queria apresentar, agradecer a presença da professora Shirley Miranda Que é coordenadora do curso, né, do FIEI Tudo bem, Shirley, obrigado Muito obrigada pelo convite Tá bom, seja bem-vinda Legal, do outro lado aqui, a gente tem também a presença da professora antropóloga da Faculdade de Educação da UFMG A professora Ana Gomes Ana, obrigado, viu, pela presença Obrigada pelo convite, Elias, e gostei muito da abertura com a plateia É, pois é, são os nossos convidados especiais, né E tem um negócio muito legal aqui, ó, vamos lá no palco Olha ali, essa banda aqui Não tem nome, não, eles disseram que são os 15 Nós somos os melhorzinhos do forró Então vai ser, ou serão os menorzinhos do forró Hã? Palmas pros caras? É Quem é que vai apresentar a banda? Quem é o líder da banda? Quem é a liderança da banda? Vamos dizer assim Você? Vai lá, microfone Assume a liderança Seu nome, rapaz? Josney Josney Chacriabá? Chacriabá Isso mesmo, então apresenta Eu... Sou o Naldinho Naldinho, Chacriabá Eulício da Acordeon Edivaldo, Lino Triângulo Isso, todo mundo Chacriabá Chacriabá Então tá bom E o nome, como é que nós vamos fazer? É esse mesmo? Milhozinho do forró ou Menózinho do forró? Milhozinho do forró Tá bom, Edivaldo Muito legal Bom, gente, vamos começar o nosso papo? Primeiro, professora Shirley Por que a universidade E não é a única A gente conversava fora do ar Se interessa, trabalha agora com essa definição Formador É um curso de formação intercultural de educadores indígenas Conta essa história pra gente Bom, na verdade, esse curso, ele resulta um pouco da luta das populações indígenas Em torno dos direitos e, sobretudo, do direito à educação Então, é um curso que vem na decorrência de uma outra ação que já acontecia em Minas Gerais Com a formação no Magistério Indígena E daí, outras universidades também no país começaram a desenvolver um curso específico Pra formar professores que tivessem a condição de desenvolver a educação escolar indígena Que a gente chama de intercultural, diferenciada, específica Quer dizer, numa matriz que tem por base o desenvolvimento de uma escola específica Pautada pela metodologia que tem a ver com as populações indígenas Vamos ver como é que funciona, eles fazem o Enem? Como é que é isso? Não, eles fazem, no nosso caso, em Minas Gerais, eles fazem um vestibular específico Inclusive porque o curso forma professores indígenas pra atuar em escolas indígenas E, segundo a legislação, nessa escola atuam indígenas Então, nem teria sentido a gente fazer uma abertura, né? Porque não seria esse o caso Mas, sobretudo, porque a gente dialoga com as culturas e as especificidades indígenas Então, uma demarcação importante é que todos esses estudantes Apresentam, de alguma maneira, esse referencial Eles trazem pra inscrição alguma coisa que declare que eles são, de fato, indígenas Ótimo Bom, e a dinâmica do curso? São três meses daqui em Belo Horizonte, três meses na etnia deles Como é que funciona isso aí? Bom, a gente funciona com algumas prescrições e várias adaptações Mas eu acho que o fundamental é pensar que a gente tem uma etapa intensiva que acontece aqui na UFMG Quando eles se deslocam da área e vêm pra cá Ficam em torno de cinco semanas, né? Com atividade manhã, tarde E agora a gente tem uma inovação manhã, tarde e noite Algumas noites também Sim, foi uma demanda deles mesmos? Foi uma demanda deles combinada com alguma coisa que a universidade começou a construir Que são oficinas E tem um período em que a gente vai pra área Agora, o intermódulo que a gente chama, né? O etapa intermediária não acontece só quando os professores chegam na área indígena Eu acho que isso é importante demarcar Quando eles saem daqui, eles e elas, eles já saem com um conjunto de atividades Um conjunto de tarefas que serão desenvolvidas na área Então, não dá pra gente... Independente da presença dos professores E são muito variadas essas atividades Atividades de pesquisa, junto aos projetos sociais Atividades de estágio nas escolas Trabalho com as lideranças O que mais, gente? Um monte de para-casas, vamos dizer assim, né? Muitas atividades Isso, muitas atividades, tá bom Ok, vamos então com a professora Ana Ana, indígena e não índio Essa pergunta eu tenho que fazer E nós temos que explicar com calma Pra que a gente possa entender o conceito Por que essa marcação desse terreno assim, hein, professora? Bom, a palavra índio, né? É uma palavra que decorre de um equívoco De um engano histórico dos portugueses chegando aqui Imaginando que tinham chegado as índias, né? E ela foi usada durante muito tempo Ainda é usada hoje pra se referir àqueles Que a legislação brasileira assume como indígenas A nossa legislação anteriormente tratava como silvícolas 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 é aquele que vive na selva Por esse também outro equívoco de achar que Os índios Então, pra ter um termo adequado Silvícolas, aquele que vive na selva Seria essa forma de Mais adequada de se referir a eles Índio não é quem vive no mato Como muita, né? Na expressão mais vulgar se diz Eles próprios dizem O mato começa quando termina a aldeia Os índios vivem nas aldeias, né? E quando eles vão ao mato Ou à mata fazer alguma coisa É uma coisa outra que não o lugar onde eles vivem E depois disso também a gente evoluiu pra uma legislação Que é a nossa legislação atual O termo indígena, de fato Ele significa quem é nativo originário de um lugar E o nosso direito assume a teoria do indigenato Ou seja, as pessoas que são descendentes nativas Dos povos originários desse território São os indígenas desse país E eles têm então um direito natural à terra Por serem povos originários Ah, bom, ótimo, muito bom Etnia, não se fala tribo, né? Prefere falar território, etnia Como é que é, professor? Do ponto de vista da antropologia A noção de tribo nasce na tentativa de explicar Organizações sociais de povos africanos Quando ela é trazida Pra tentar entender na antropologia O que, como era a organização dos povos indígenas Aqui nas Américas Ela se torna inadequada, né? E o conceito de etnia começa a aparecer Pra tentar referir uma coletividade Com uma especificidade cultural identitária Sim, e que independe de estar no terreno também, né? A etnia, ela vai embora O termo, bom, é difícil dizer Porque a própria identidade étnica Ela é construída de forma muito Ligada à terra Ligada à relação com o território Com o território Então, não tem como dizer O território, a gente pode até dizer Que ele é etnicizado Ele é simbolicamente, profundamente Ligado à identidade étnica Tá bom Então, vamos fazer o seguinte Vamos fechar Conferindo um pouco Dessa identidade étnica Com a banda Que vai trazer forró Pra gente O que nós vamos ouvir? Tem uma cola ali, né? Pra gente Tem uma cola ali Porque, né? Não dá pra guardar Festa na roça Festa na roça É a primeira? Então tá, jóia Que eu sobrei O que nós vamos ouvir? É um beijo e comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido Engraçadinho paga o lampião E a pação na mão Fica mais divertido É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonta Eu que não sou tonto Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonta Eu que não sou tonto Também tô no meio Festa na roça É pra lá de bom O safoneiro é que comando o som A gente dança Mão da sertaneja Tomando cerveja E comendo batom Mão da sertaneja Amém. Nós acompanhamos ali os machacalí fazendo uma demonstração do que seria o dia do índio. Será que não é o dia do indígena? Mas a gente já conversou sobre isso e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre esse assunto. Agora eu queria abrir um pouco para as etnias que estão aqui presentes. Pataxó. Quem é Pataxó aqui? Legal. Vamos lá. Seu nome? Hayu Kwan, Kalpetu Kortume, Urukurunan. Arnampaxá, Pataxi, Pataxó, Arahuna, Amakyam. Bom dia, né? Boa tarde, desculpa. Eu sou Urukurunan, meu nome indígena, tradicional da minha aldeia. Em português, sou o Alex. Estou aqui também junto com meus parentes, Pataxó, Chacriabato, Piniquim. Nós consideramos como uma família, apesar de sermos um pouco distantes, mas o que está no sangue é um sangue indígena, de um povo indígena. Então, nós consideramos parentes. E falando assim da festa do dia do índio, caso para nós hoje, Pataxó, apesar de ser um nome popular, acabamos acompanhando um pouco desse nome, festa do dia do índio, mas para nós hoje, nós consideramos como Kandauetiri. O que é o Kandauetiri? Kandauetiri é a festa do índio, no caso, a festa de nós índios, no caso índio. A gente não fala muito de índio, mas índio foi um nome que o povo branco, os não-índios que chamamos, que nomeou a gente, mas nós consideramos como um povo, no caso. Se eu sou Pataxó, eu sou Pataxó. É Chacriabá, Chacriabá. É Tupiniquim, é Tupiniquim. Então, no caso, esse índio foi que deram, que nomeou a gente, mas a gente consideramos como os povos. Pataxó, Tupiniquim, Chacriabá, assim como os outros todos do Brasil. Então, tá. Vamos agora no... Quem é que está do lado de cá? Você, o? Seu nome? Jair, né? Qual etnia, Jair? Da Chacriabá, né? Zay Conruminicham, meu nome indígena. E aí, relacionado um pouco à questão do dia 19, que é o dia do índio, né? Então, para a gente, todo dia é dia do índio, né? Porque, a todo momento, a gente vai estar sempre presente na sociedade, né? Então, a todo momento, os não índios vão perceber que os índios estão circulando por aí, né? Então, para a gente, lá, o dia 19, a gente comemora, é uma comemoração mais intensa, né? Mas, a todo momento, a gente está fazendo comemorações. Fazendo essa ideia do dia do índio todos os dias, tá? É, lá para a gente, a gente tem uma semana, né? De dança, né? Assim, de preparação. Aí, no dia 19, a gente faz mais uma comemoração intensa, né? Que tem várias brincadeiras, né? Tem torneio de bodoque, de flecha, né? Então, são vários eventos, luta na lama, né? Ah, é? Então, a gente, esse dia é um dia, assim, mais sagrado para a gente, né? Tá. Onde é que fica o território de vocês, no estado de Minas Gerais? Fica no norte, né? Aqui de Minas, né? Próximo de qual cidade? É, próximo do estado da Bahia, né? Acho que fica no sul da Bahia. Sul da Bahia. E município São João das Missões. São João das Missões. Isso. Tá bom. É lá que vocês estão batalhando por uma rádio comunitária. Isso. É isso? É isso. Por que uma rádio? Lá, a gente tem um espaço, né? Tem a Casa de Cultura, na aldeia Somaré, né? E a gente precisa de uma rádio lá para poder facilitar a comunicação entre os indígenas, né? Porque a população é grande, a aldeia, ela é grande, né? Então, a gente precisa para poder estar tanto divulgando a nossa cultura, né? Mostrando para os não índios, né? Que a gente tem a nossa cultura própria, né? E também facilitar o meio de comunicação de alguns eventos que acontecem lá dentro da aldeia. Legal, Jair. Muito bacana. Boa sorte, hein? Obrigado. E agora a gente tem o Tupiniquim. É, tá aqui solitário, tá aqui, mas bom, como a família é grande, né? Já colocaram isso. Então, vamos lá. Boa tarde. Seu nome? Tchau, Indecoen. Boa tarde. Meu nome é Atiron, na língua é atupi. E Lohan, na língua comum, no nome comum, Lohan Coutinho. Sou da etnia Tupiniquim, lá do estado do Espírito Santo, no próximo município de Aracruz, da aldeia Caíras Velhos. Estou aqui também sendo, estudando a UFMG e se formando para levar para a comunidade. Lohan, dia do índio. Como é que vocês têm uma comemoração ou não? Como é que é isso? Falar de festa do índio é como o Alex estava contando. 19 de abril é uma data do calendário da sociedade, né? Então, vamos dizer assim, é o dia que a gente se comemora lá dentro da comunidade, com festividade, com dança, com comida típica, até para também trazer o turismo para a comunidade, também para apresentar que lá no município, no estado do Espírito Santo, tem comunidades tradicionais, tupiniquim e tal. Mas, ao longo do tempo também, do ano, do decorrer do ano também, a gente apresenta, tem dança, tem reza, enfim. Então, praticamente, é o Brasil. É, tipo o que o Jair falou também, né? Agora, Lohan, me desculpe, mas eu tenho que perguntar. Você está usando um cocar? Eu posso falar isso ou não? Me ajuda, me explica. Vamos lá. O que você está usando na cabeça? Então, isso aqui é um cocar tradicional do povo tupiniquim, fez de tabu, uma palha do brejo, e a gente cria esse material para a gente apresentar nas nossas danças, enfim, na pagelância, nos rituais. Tá, mas aí eu te convidei, nós convidamos vocês para virem a um programa de televisão. E aí você fez questão de vir com ele. Por quê? Porque isso aqui é uma forma de identificar, no caso, cada etnia aqui tem uma forma de identificar a sua cultura, a sua identidade. Então, daqui é uma forma de identificar a minha cultura, do povo tupiniquim, que no caso, vem de lá, do Estado. Ok. Temos um outro aqui. Vamos colocar ele no papo. Seu nome? Vai em Bonicom, do povo vacuim, Xacriabá. Meu nome é Wagner, moro na etnia Xacriabá. Wagner, por que você veio... Isso é um cocar também? Posso falar assim? É, a gente conhece como cocar, né? É, a gente usa, né, quando a gente tem festas, né, rituais, nem rituais. E é uma coisa que identifica, né, o nosso povo, de uma certa forma, sim. Então, nós aqui na TV podemos nos sentir honrados, já que você veio com um cocar? Com certeza. A gente sempre usa, né, nos eventos, nas festas, né, cerimônias. A gente está sempre presente para mostrar que o sangue indígena está ali presente, né? Então, é isso que o cocar passa, passa. Tá bom. Então, muito obrigado. Agora, queria que você falasse dele. Ele é de penas, é diferente do do Tupiniquim. É, esse aqui é de penas, de arara, né? De arara. E, assim, a gente costuma usar, né? A gente tem uns grupos, nos grupos, né, as danças, né, nos grupos, e a gente costuma trajar todo mundo, né, de uma mesma forma, para ficar bonito, a apresentação, né, para dar força também, né? É. Tá bom. Legal. Obrigado, viu? Porque a gente se sente homenageado. Porque vocês falaram o tempo inteiro para marcar a identidade, mas também é um momento, né, de um ritual, né, de uma atividade importante. Então, muito obrigado por virem assim também. Agora, aquela menina que está ali, aquela moça, ela veio com câmeras digitais para gravar, fotografar. Microfone, vamos conversar contigo. Cadê o microfone? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Qual é que é o seu nome? Vanessa. Vanessa. Qual a entnia, Vanessa? Chacriabá. Chacriabá. E aí, Vanessa, você veio cheia de coisas tecnológicas, inclusive o seu relógio é maravilhoso, né? É um relógio moderno mesmo, assim, ela toda, né? Pois é. Mas tem um colar aí diferente. Vamos lá, fala um pouco disso aí para a gente. Bom, esse colar é lá da aldeia, inclusive comprei do menorzinho ali. Ó, o cheiro é bastão, hein? De Disney. Bom, e ele representa um pouco da cultura, né? Sim, sim. Mas você não se aperta com a tecnologia. Não. Não, tranquila, né? Tá gravando? Mostra um pouquinho as câmeras aí. Tô com a câmera para gravar o programa. Isso, por sua conta, a câmera é sua? Isso, é. É. Legal. E o relógio também. Isso, muito bem, muito bom. Então, vamos, vamos. Agora, já que o homem faz os negócios, né? Vou chamar aqui o Bruno. Bruno, vem cá com a gente. Vamos aqui no palco aqui, porque ele também está com um colar diferente ali. É você que fez esse colar também? É? É, esse colar aqui, né, tem várias pessoas lá que fazem, né? Só que eu não sei fazer ainda. E esse aí você não sabe fazer ainda, não? É? É. Por quê? O que tem nele diferente? Ele é de pedras? Ele é feito de madeira e osso. E é uma das fontes de artesanato lá, né? É a madeira e o osso, né? E trabalha também um pouco com semente, mas um forte lá mesmo é esse. E ele tem um significado? Tem e o significado dele, né, é o artesanato do povo Chacriabá e a cultura do povo também, né? Está no artesanato também. Tá bom, legal. Vamos fazer o seguinte, já está na hora da gente fechar com música, né? E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos fazer uma provocação para a turma aqui. Vocês vão tocar mais um forró, mas a gente está querendo ouvir uma música da cultura indígena também. Mas agora pode ser mais um forró. Fechado? O que nós vamos ouvir? Vamos lá? Acola. Sou caipira da roça. Aí, valeu. E eu sobrei. Sou caipira da roça. Eu falo tudo é rádio. Eu não sei falar direito porque não sou estudar de um. Sou caipira da roça. Eu falo tudo é rádio. Mas eu não sei falar direito porque não sou estudar de um. Essa história certo dia aconteceu num sítio de amigo meu lá perto de Montesclaro. Um jumentinho que vivia lá na roça um dia foi na cabeça de morar lá na cidade. Eu disse a ele, jumento, você vai ver, cidade grande só tem muita malandragem. Ele me disse, amiguinho, já vou indo. Vou pra São Paulo pra estudar na faculdade. Oh, oh, o jumento tá rando. Oh, oh, jumento tá com fome. Oh, oh, jumento tá rando. Oh, oh, o jumento tá com fome. Oh, oh, o jumento tá rando. Oh, oh, jumento tá com fome. Meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? O jumentinho não tem nada pra comer. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, das outras vezes a gente reunia mais Mas dessa vez não está dando tempo não Você sente falta disso? Sinto É, por quê? Porque tipo, é como se a gente está aqui Mas quando a gente canta Parece que a gente está lá Dá outra impressão assim, sabe? Pô, bacana que você falou demais assim É, muito bom, muito bom mesmo Nossa, você foi na lata assim Como se diz, né? E não queria falar Agora manda um beijo pra quem você quiser Vixe, meu Deus do céu Deixa eu ver Vixe, meu Deus do céu Só que emoção Mãe, pai, todo mundo Os amigos Então tá bom Agora nós vamos lá no fundo Que tem alguém ali de uma etnia Que a gente quer saber E a gente não sabe Microfone Para esse jovem E aí, seu nome? Boa tarde Meu nome é Múcio E eu faço transporte dos índios E a sua etnia, Múcio? Ah, são todos Seu bairro Seu bairro Qual o seu bairro? Pompeia Aí, tão joia Como é que é conviver com essa turma? Ah, é ótimo É, é ótimo Eu transporto eles todos os dias Onde eles estão hospedando Até o FMG Mas é tranquilo É divertido Eles cantam dentro do ônibus Tocam Legal Isso que eu ia te falar, Múcio São jovens, né? São indígenas São jovens Então tem hora que você também Oh, gente, segura aí um pouquinho Vamos devagar Não, não, não Eu gosto também É tranquilo É, eu gosto É tranquilo É tranquilo Você já viu, Shirley Como é que tá o negócio do ônibus, né? Todo mundo é doido pra ir pro ônibus, né? Acho que não é Então tá joia E pra você, pessoalmente A primeira vez que você trabalha Com jovens indígenas? É, exatamente Isso é a primeira vez Isso E aí, como é que tá sendo essa experiência pra você? Não, não, tá sendo ótimo Eu adorei Acho muito bom É, eu gosto muito Quando você comenta com os outros motoristas Eles ficam curiosos pra saber? Às vezes, sim É Eles querem saber E tem mulher bonita? Não Eu faço só Eu sou profissional É só meu trabalho O ser humano não muda Não tem jeito, né? Não tem jeito Essa aqui foi demais Que ótimo Legal Ó, quer falar Depois você falou isso Ele quer falar Eu gostaria de só Seu nome, seu nome Meu nome é Marcos Padachó Padachó, legal Eu gostaria de fazer uma pergunta pra ele Porque também a gente Gostaria de saber como é que é Se é diferente, né? Trabalhar com jovens indígenas E com jovens da outra cultura Cultura da cidade, né? Isso Muito bom, Marcos E aí, moço? Na verdade, assim O jovem dessa cultura Igual ao transporte Pra mim é diferente Porque eu acho que eles respeitam mais Quando eu faço muito transporte daqui também De jovem Eles são, acho, mais bagunceiros, sabe? É, moço A gente notou isso com a Ramona Você viu que eu tentei dar uma apertada Ramona, não? Como é que é? Ramone Ramone Eu tentei, né? Falar com ela Olha, você concorda com isso? Eu falo, não Concordo É diferente, né? Nesse ponto, né? Realmente, eu acho diferente Eu acho E eles são mais tranquilos E não é algo autoritário, né? É aquela ideia do consenso Que pra nossa sociedade é muito difícil, né? Porque o consenso demora um tempo Não é de uma hora pra outra Você quer falar também isso? Vamos lá Só reforçando Seu nome Sou o Wagner Chacriabá Só reforçando o que o motorista falou É que é tradição já nossa De respeitar os mais velhos Enquanto a pessoa sou mais velha É Não É isso Claro A idade dele é maior do que a nossa Isso, isso É Já passar de geração De pai pra filho, né? Eu gosto que aqui na cidade Já percebi Que os jovens Eles veem os mais velhos assim Tem alguns respeitos Mas tem outros que fazem afastar A gente lá na aldeia Que é a tradição da gente Nossa Pode ser parente ou não É costume nosso De pedir a benção Pros mais velhos Sim, sim Que é uma maneira de respeito É interessante Quando você fala isso As pessoas estranham Porque há um desrespeito E uma desvalorização Na nossa cultura Do mais velho Existe uma tendência Da nossa cultura Primeiro nas cidades urbanas Com a tecnologia Que o jovem Eu tenho que ser jovem E eu tenho que disfarçar A minha velhice Aí pinta cabelo Botox Aquela coisa toda Porque ser velho É uma vergonha E é diferente pra vocês Por exemplo, né? Pra nós Mas quanto mais velho Ele tem mais experiência Por estar passando pra gente É uma troca Muito satisfatória Ótimo, muito bom Gente, chegamos ao final Eu queria, né? Uma palavrinha final Das professoras Que estão aqui também Vocês também fazem parte Da cultura indígena aqui Não tem jeito não Então eu queria agradecer Xile, muito obrigado Primeiro, né? E tomara que a gente tenha Outras universidades Com essa iniciativa também Não é, Xile? Sem dúvida No Brasil atualmente A gente tem 26 universidades Só com trabalho De formação De professores indígenas E eu acho que uma coisa Que é muito importante destacar E eu não queria Que a gente terminasse sem dizer É o tanto que a gente Também aprende Com esses estudantes Quando eles vêm E sobretudo Quando a gente vai pra lá Eu costumo dizer Que quando eles vêm Eles se aproximam muito Da nossa cultura E quando a gente vai A gente tem que entrar na deles Ótimo, muito bom E a gente aprende muito com eles Pro antropólogo Isso é tranquilo? Não, só pro antropólogo Pra todos nós Eu só queria comentar Que a gente está O curso está se expandindo De uma certa forma Acompanhando a territorialidade indígena Porque hoje a gente está No sul da Bahia Com os pataxós Do sul da Bahia Porque alguns pataxós Que eram parentes Aqui em Minas Nos levaram pro sul da Bahia Olha só Do sul da Bahia A gente foi pro Mato Grosso do Sul Com os Guarani Os Tupiniquim do Espírito Santo Que nos levaram aos Guarani Que nos levaram ao Mato Grosso do Sul Porque são parentes lá também Então essa ideia De que o curso está adquirindo Uma característica regional E nós estamos acompanhando A rede de relações Que os próprios povos indígenas Estão Eles estão nos conduzindo Dentro da sua própria rede Acompanhando e estudando isso também Tentando entender E nesse sentido A gente está começando a colher Agora as próximas turmas Vão ter alunos Guarani E pro próximo vestibular Com toda certeza Vão entrar alguns alunos Machacali Isso acho que dá Um outro panorama E como você viu A circulação é intensa Entre os próprios povos indígenas Muito obrigado Viu gente Pela participação E você que está em casa A ideia nossa É só provocar essa discussão Que ela continue Na sua escola Na sua casa No bar Onde você esteja Mas respeita as culturas diferentes Independente das culturas indígenas Respeita as culturas diferentes É importante Principalmente numa cidade grande Como Belo Horizonte E onde você estiver nos assistindo Para fechar Os milhozinhos Ou os menosinhos do forró Ainda não sei Mas os homens são bons Vamos lá Obrigado viu moçada Joia Sobrei Onde casa Onde bora Se for a saudade Eu mando embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Eu mando embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Vou de casa Vou de fora Se for a saudade Eu mando embora Diga que a felicidade I am Amém Eu ainda aceito